Sejam muito bem-vindos à festa dos 75 anos do Grupo Miller. Hoje, estamos aqui para comemorar 75 anos de uma história repleta de desafios, conquistas e também inovações. Orgulho em fazer você de bem com o seu tempo, por tanto tempo. Cada um de vocês, com o seu talento, com o seu esforço, com a sua dedicação, contribuiu para que a Miller se tornasse uma das maiores e mais respeitadas empresas do setor. São pouquíssimas empresas que atingem essa marca. E ela se deve a um espírito empreendedor que começou lá em 1949 com o seu Walter Miller, uma pequena ferraria. E hoje, a gente está aqui com mais de 1.600 colaboradores, produzindo milhares de produtos todos os dias. E a gente está vendendo para todo o país, para a América Latina. Já atingiu em todos os continentes, tem algum produto, algum componente que a gente produziu aqui internamente. Há 75 anos, a Miller começou como um sonho. E hoje, somos uma grande família que se orgulha de suas raízes. Ah, se meu pai estivesse aqui hoje, será que ele ia acreditar no que ele está vendo aqui, que eu estou vendo? Todo esse público maravilhoso, todos nós, é muito emocionante mesmo.